Bom dia meninas, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui mostrando os produtos da Casa do Norte. Espero que vocês gostem, que vocês curtem e compartilhem o vídeo que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou estar mostrando os queijos, o requeijão, queijo coalho, queijo fresco da Casa do Norte. Bora assistir? Para começar eu vou estar mostrando queijo coalho. Delícia, quem que gosta aí de um queijinho coalho para estar fazendo assado na churrasqueira aí. Olha que delícia gente, só que na Casa do Norte você vai encontrar esta gostosura, queijo coalho. Queijo Minas Padrão. Olha gente, queijo Minas Padrão. Eu amo queijo Minas Padrão. E vocês galera, vocês curtem aí o queijo Minas? É bom demais, né? E aí, quem que gosta de um queijinho fresco? Aqui ó, só que na Casa do Norte você vai encontrar queijinho fresco, gente. Uma delícia. Corra para cá e garanta já o seu. Olha gente, que delícia. Muito gostoso o queijinho que vende aqui na Casa do Norte. Bem fresquinho, gente. Muito, muito gostoso. Então é isso, ó. Queijo Minas Padrão, queijo coalho e queijo fresco. Delícia. E quem que gosta de um queijinho parmesão? Eu gosto fazer uma macarronada, um pãozinho de queijo, até mesmo comer purinho assim. Ah, delícia gente. Olha que coisinha mais boa. São queijo, como se diz, caseiro, tá gente? É um parmesão caseiro. Quem quiser, vem conhecer a loja, conhecer esses produtos. A Casa do Norte Mandacaru fica na rua 4 de Junho, número 125, no centro de Porangaba. Corra e venha fazer uma visita e garanta já o seu. Queijo parmesão. Delícia. Agora eu vou mostrar a novidade que tem aqui na Casa do Norte. Requeijão de corte. Dá uma olhada esta gostosura. Gente, isso aqui é sensacional. Quem já comeu, sabe do que eu estou falando. Requeijão de corte. Delícia. Isso aqui derrete na boca. Uns conhece como queijo manteiga, requeijão de corte. Tá bom? Muito gostoso. Vem direto de Minas. Delícia. Delícia. Requeijão de corte. Corra pra cá e garanta já um pedaço. Delícia. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Mostrando as novidades, os queijos que tem aqui na Casa do Norte. Queijo coalho. Queijo Minas padrão. Queijo fresco. Eu amo queijinho fresco com goiabada. Aqui tem aquelas goiabada cascão, gente. Delícia pra estar comendo junto. Tem a goiabada em pasta. É maravilhosa. É uma combinação perfeita. Queijo com goiabada. Quem que curte aí um parmesão caseiro. Olha, gente. Sensacional esse parmesão caseiro. Só que no Mandacaru, você vai encontrar essas delícias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês curtem. Compartilhe. Assine. É, assine não. Perdão, gente. Ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu e a Rita fizerem um vídeo, vocês serão notificados. Certo? E hoje eu estou mostrando queijos da Casa do Norte. Toda terça eu trago novidades pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? E se Deus quiser, terça-feira tem mais. Série Casa do Norte. Mostrando as delícias que tem na Casa do Norte. Tchau! Tchau!